Sobre essa situação que a gente estava falando de proteínas. Um indivíduo que faz uso de hormônio esteroide, ele é capaz de sintetizar, de absorver mais proteínas do que um indivíduo natural? Ou seja, um cara que usa hormônio vai precisar de comer mais proteína do que um cara natural para o mesmo objetivo? É o contrário. É o contrário? Quem usa hormônio tem o melhor aproveitamento dos aminoácidos. Com menos ele faz mais? É. Olha que interessante. Por isso a gente fala em três... Ah, e o conceito da galera é totalmente diferente. Você pode perguntar para qualquer atleta de fisiculturismo, você vai perguntar para ele, por que você está comendo 4.0 vezes quilo corporal de proteína? Não, porque eu estou ciclando, cara, eu preciso de proteína. E aí entra no que você falou, o cara está pagando o preço de miopa até arroz, que vai virar tudo gliconeogênese. No caso. E a galera confunde a questão de aumentar a proteína, você falou da absorção, a absorção intestinal é diferente de eu chegar aminoácidos no músculo. São coisas diferentes. Absorver vai absorver tudo. Não, o que você comer, a mucosa intestinal é uma quadra de tênis quando você estica ela. 200 metros quadrados de intestino delgado. É microvelocidade. Então absorve. Agora, o que vai ser feito depois daquela absorção em excesso? Neoglicogênese, oxidação de aminoácidos. Então a palavra certa não é absorção, é utilização. Utilização muscular. Se é o cara que é o músculo. Então, até em alguns podcasts passados, eu coloquei que o Luke Van Loon, é um pesquisador, ele fez um trabalho com 20 gramas de proteína da refeição, e ele fez com nitrogênio marcado o quanto desses aminoácidos essenciais da proteína chegavam no músculo. De 20 de proteína, 2 gramas de aminoácidos essenciais chegavam no músculo depois de todo o processo. Caramba, cara. Então não é 30 gramas de frango que você vai absorver totalmente para o músculo, não. Chega uma parte lá, depois de todo o intestino, circulação hepática, e aí chegou a aminoácidos essenciais no músculo. Beleza. Daí o cálculo. Aí. Essa é a jogada. E é por isso que você vai ver um bodybuilder grande e você começa a entender que, na verdade, não é o quanto o cara sintetiza, mas é o quanto o cara não cataboliza que determina quão grande ele vai ser. Então, é a proteção da massa muscular durante 10, 15, 20 anos, porque você vai aumentar 100 gramas, 200 gramas no mês, durante muitos anos para você conseguir acumular uma quantidade de massa muscular legal. Então, medidas anticatabólicas que a gente usa são justamente para você possibilitar esse acúmulo de massa sem perder. O cara que faz essas coisas do tipo vassoura fim de semana, segunda-feira faz jejum. Pô, o cara está sempre patinando porque ele não consegue nem manter a massa muscular. Ele está catabolizando no treino porque ele fez o jejum, porque ele zerou o carbo, porque... E aí o cara não sai do lugar nunca. E é o cara que você fala, pô, faz 10 anos que eu treino. Você olha e fala, não, você nunca treinou. Porque você não tem um acúmulo de resultado. Você está sempre empatado, está sempre no zero a zero. O que o Cami falou em relação ao aminoácido, assim, tem duas chaves principais no músculo, anabolismo e catabolismo. O que oscila mais no músculo é o anabolismo. O catabolismo sempre está alto. A oxidação de aminoácido muscular sempre está aqui. Então, se eu pego aqui a oxidação e eu jogo o anabolismo aqui, quando eu como, daqui a pouco ele está aqui de novo. Então, quando o cara... É uma luta. É, quando o cara faz uso do anabolizante, o que acontece? Ele diminui essa chave catabólica. E aí fica mais fácil jogar a diferença do anabolismo. Então, o balanço nitrogenado positivo fica mais fácil de chegar. Por isso que ele... Pelo nível de aproveitamento. Pelo nível de aproveitamento. E aí fica mais fácil de chegar.